Oi, gente, o Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário também, isso é muito importante para o canal. Bom, gente, olha que coisa interessante. Eu fiz vários vídeos na semana passada aqui falando sobre esse conflito entre homens e mulheres, basicamente, e vi um vídeo do ex-pugilista Oscar Del Roya falando sobre seu pai nunca ter dito que sentia orgulho dele, e vejam como essas coisas acabam se conectando. Para quem não sabe, Oscar foi um boxeador de muito sucesso, ganhou medalha de ouro e tal na Olimpíada, né? Bom, Oscar se sentia muito incomodado com aquilo porque sabia que o pai o amava, mas não sabia como demonstrar isso em palavras. Então, Oscar decidiu que ele iria falar, né? Mas ele estava com muito medo. Sim, um homem que saiu no soco com outros caras a vida toda estava com medo de falar para o próprio pai que o amava. Bom, Oscar chegou no pai, depois de ensaiar muito, deu um tapinha nas costas e disse que o amava. O pai, gente, a reação foi a seguinte, ele começou a chorar e dizer que o amava também. Esse homem, assim como a maioria de nós, aprendeu que homens não demonstram emoções, que isso é um sinal de fraqueza, né? Pais e mães ensinam seus filhos homens que chorar e demonstrar afeto é coisa de mulherzinha. E ensinam porque foram ensinados. Esse tipo de ensinamento vem sendo passado há séculos. Mas sabe o que é interessante? A sociedade hoje cobra desses mesmos homens que eles ajam de forma totalmente diferente daquilo que foram ensinados a agir. Primeiro ensinam que homens não devem demonstrar afeto, depois acusam esses mesmos homens de serem insensíveis. E isso me lembra o que fizeram com os fumantes. É interessante como a sociedade produz comportamentos e depois, quando esses comportamentos passam a ser condenáveis, né? As pessoas que absorveram essas influências acabam sendo demonizadas por reproduzir um comportamento que, assim, do nada, passou a ser condenável e então pronto. Você não pode mais ter esse comportamento, né? É como se fosse um passe de mágica, né? A sociedade cobra dessas pessoas uma mudança repetida como se realmente fosse um passe de mágica, né? Claro que hoje, em áreas mais desenvolvidas e privilegiadas das grandes cidades, a socialização de homens e mulheres já mudou bastante, né? Já evoluiu muito. Porém, nas periferias interiores, que compõem, assim, o grande contingente do país, nossa socialização ainda é mais próxima dos anos 50 do que dos dias atuais. E tem outra coisa muito interessante. Feministas, por um lado, cobram que essa socialização seja mudada, mas continuam tratando homens como se eles não tivessem direito a ter emoções. Tanto que muitas debocham quando um homem se sente ofendido. O homem, na cabeça delas, tem de aguentar tudo, afinal de contas, são homens. E homens são insensíveis e cruéis por natureza, mas rejeitam que qualquer de suas características sejam relacionadas a uma questão biológica, né? A socialização masculina é toda baseada em violência, insensibilidade, dureza, frieza, liderança e bravura. Depois que eles aprendem tudo e desenvolvem esses estereótipos, são acusados de serem violentos, insensíveis, duros, frios e por aí vai, né? E nesse exato momento, se alguma feminista chegou aqui, né, assistiu esse vídeo até então, estará dizendo, ai, coitadinho deles e pipipipopopó, né, como geralmente fazem. E esse deboche, vejam, tem um viés aí de machismo e de homofobia. Mas eu não creio que elas estejam preparadas para essa discussão. Bom, queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.